MOTOQUINHAS E TRICICLOS Oi, mãe! Olá, motoquinhas e triciclos! Mas que monte de cones de sinalização! Pra que eles servem? Uh, vocês vão fazer uma grande pilha de cones aqui? Eles são pra demarcar a área de pouso. Área de pouso? Pra quê? Uou! O balão! Ah! Escute-o! Senhor Whizbang, esse balão é seu? Sim, eu passei vários meses juntando peças recicladas para fazê-lo. O seu pai sabe voar? Por que não contou? Precisamos saber desse tipo de coisa. É que eu queria fazer uma surpresa pra vocês. E você conseguiu! Os cones de sinalização estão aqui, Fred. A gente tinha esses de reserva lá na obra. E aí... Nós vamos pegá-los, moto-amigos, para os cones comigo. Ah! 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 Uh! 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 Nossa! Mas que ajudantes fantásticos! Ah, eles são mesmo! É bom ter ajudantes fantásticos assim por perto! Uh! Uh! Ah! Ajudantes fantásticos, né? Uh! 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 Os novos heróis de Wilford chegaram! Capitão Azul! Bum! Garota Amarela! É! Triciclo Verde! Bum! E eu, o Fantástico Garoto Vermelho! Ha! Somos os Ajudantes Fantásticos! Ajudantes Fantásticos? Que nome legal! Eu gostei! E eu? Posso ser o ajudante fantástico mais fantástico? Troy, todos os ajudantes são igualmente fantásticos! Mas a gente quer ser os ajudantes mais fantásticos, certo, Ashley? É! Mais fantásticos é melhor do que só fantásticos, porque é fantástico, só que melhor! Vamos pegar as nossas fantasias! Eu tenho a impressão de que vamos ver os dois bastante hoje! Sempre que precisar... É só chamar! Os Ajudantes Fantásticos! Vão dar um jeito! Ah, não era assim! Ah, lembrei! Vão arrasar! Ha! Ajudantes Fantásticos, não é? Bom, vocês chegaram na hora! Podem me ajudar a pegar essa lata de tinta? Isso é com... Os Ajudantes Fantásticos! Sempre que precisar... Os Ajudantes Fantásticos vão arrasar! É a minha rima! Eu sou o Senhor Megamotor! E eu sou Ashley, esse incrível! É um nome legal esse que inventei! Aham, a lata de tinta está muito perto do chão! Os Ajudantes Mais Fantásticos conhecem um jeito bem melhor, não é? Não! Não deixem derramar! Ops! Bom, pelo menos não é lama! Os Ajudantes Mais Fantásticos terminaram! Vamos lá, Ashley! É só chamar se precisarem de mais ajuda! Os Ajudantes Mais Fantásticos estão aqui! Vum! Acho que seria bom a gente limpar essa sujeira! Ajudantes Fantásticos, vamos! Puxa vida! Com essa ventania, eu vou precisar de alguma coisa bem pesada para impedir que o balão voe sem mim! A minha mãe e o meu pai têm sacos de areia na obra! Isso seria ótimo! Ajudantes Fantásticos, vamos ajudar! Mãe, pai, o Sr. Wisbang precisa de sacos de areia para o balão não escapar, podem ajudar? Ah, mas é claro! Estamos quase acabando aqui, mas podem pegar! Eu sei como a gente pode fazer essa tarefa fantástica mais rápido! Triciclo verde para o Capitão Azul! Capitão Azul para a Garota Amarela! Garota Amarela para Garoto Vermelho! Garoto Vermelho para o Balão! Continuem trazendo Ajudantes Fantásticos! Chegou mais um! Sempre que precisar, os Ajudantes Mais Fantásticos vão arrasar! Ele disse a mesma coisa que a gente! A gente pode ajudar também, Henrique? Por favor! Tá, tudo bem! Vocês precisam colocar isso bem na base do balão para ele não voar, certo? Os Ajudantes Mais Fantásticos sabem o que fazer maravilhosamente bem! Sempre que precisar, os Ajudantes Mais Fantásticos vão arrasar! Essa não! Olha como a gente está ajudando! Troy, Ashley, vocês poderiam... Ah, não! Não era assim que o primeiro voo deveria ser! Ah, não! Pai! Não se preocupe, escute-o! Rick, é o resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Prepara! Não vamos alcançá-lo daqui! Então não vamos ficar aqui embaixo! Pranchas vrum! Pranchas vrum! Uhul! É! 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 Ah, Ajudantes Fantásticos, como estou feliz de ver vocês! A gente vai te levar para baixo, Sr. Wisband? É! Mas como? Aguenta firme, pai! Não se preocupe, escute-o! Aqui está tudo em ordem! O que aconteceu? A gente fez alguma coisa? Oh, não! Devíamos ser os Ajudantes Mais Fantásticos, mas a gente não ajudou nada! Precisamos de mais sacos de areia para o balão! Escute-o! Encontra a gente na obra dos Humblers! Pode deixar, Rick! Vrum! Vrum! Ah, tudo bem, então! Eu vou ficar aqui, né? A vista é maravilhosa! Aqui estão eles! É hora da ação! O que podemos fazer? Isso foi tudo por nossa causa! Queremos ajudar! Saco de areia! Depressa! Peguei um! Ah! Ah! Peguei! Mais sacos de areia! Depressa! Vamos nessa! Bom trabalho, amigos! Vamos para o balão agora! Ai, eu não quero pousar na água! Estamos aqui, Fred! Loop, agora é com a gente! Loop, se prepara! Eu tô bem! Eu tô bem! O chão! Eu tô sentindo o chão! Viva! Eu poderia ter ido parar em qualquer outro lugar! Muito bem pensado, Motomi! Quer dizer, ajudantes fantásticos! A gente não queria que você saísse voando! Normalmente, somos incríveis em tudo! A gente devia ter tentado um pouco melhor! Bom, agora é a sua chance! Temos que levar o balão de volta e lançá-lo para a sua primeira viagem de verdade! Ajudantes fantásticos! Ajudantes mais fantásticos! Quem quer ajudar? Nós queremos! Muito bem! Agora nós apresentamos a quase primeira viagem do balão Whiz Bang! Construído com a ajuda desses ótimos jovens heróis aqui! Os ajudantes fantásticos! Me digam, algum de vocês gostaria de fazer o primeiro voo comigo? Ricky! Hã? Mesmo? Eu? Ajudantes mais fantásticos, ajudem-nos a voar! Aê! Muito bem! Vrum! 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 Isso foi incrível, Ricky! Eu não sabia que eu conseguia fazer isso! Ah, é? E eu não sabia que podia fazer isso! Ha-ha! Ha! Oh! Oh! Ei! Eu consegui! Agora vejam o que nós sabemos fazer! Aí, escute-o! Vai, escute-o! Eu os programei para imitarem os meus movimentos! Ha-ha! 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 Ei, olha só os três! Como vocês são talentosos! Ha-ha-ha! Um show de talentos! A gente pode fazer aqui mesmo! Isso pode ser o nosso palco! Legal! Vamos chamar o DJ! Ele não vai querer perder isso! Vrum! Vrum! Construir e cantar Que combinação Logo eu vou terminar Cantando essa canção Esse foi um trabalho enorme! Não acredito que a gente já está quase acabando! Nenhum trabalho é grande Quando cantamos a canção do trabalho! Construir e cantar Que combinação Como eu vou terminar Cantando essa canção É isso aí, DJ! Ha-ha! DJ! Estamos organizando um show de talentos! Depressa! Qual é o seu talento? O meu talento? Eu não sei se eu tenho algum talento! Pode ficar com o meu! Eu tenho um monte! Como esse aqui! Ha-ha! Você tem que participar! É! Eu tenho mesmo! Mamãe! Papai! Eu posso ir! Estamos quase acabando aqui mesmo! Pode brincar sim, filho! Construir! E cantar Que combinação Que combinação E aí, DJ! O que você vai fazer no show? Eu... Ainda não sei Você podia cantar! Você canta super bem! É! Vamos ouvir! Bom, tá... Eu acho que eu vou tentar Tá tudo bem, DJ! A gente já te ouviu cantar um monte de vezes É, mas quando não tem gente olhando pra mim Faz-te conta que não tem ninguém olhando! Vai conseguir! Não dá! Eu não consigo! Você consegue! Você consegue! Mas primeiro, precisamos de platéia! Show de talentos na casa do Rick hoje! Show de talentos na casa do Rick hoje! Números fantásticos! Números fantásticos! Vocês não vão acreditar! Números fantásticos! Vocês não vão acreditar! E o DJ vai cantar! E o DJ vai... Ops! Eu não vou não! Eu não consigo! Vai! Tenta mais uma vez! No palco de verdade! Vamos lá! O que aconteceu com o nosso palco? Eu não tô entendendo! Ah, olá, Rick! Eu andei quebrando essas caixas velhas aí pra reciclagem! É sempre bom reciclar! Quer dizer que o show de talentos tá cancelado? Parece que sim! Eu tinha uma dança inteira planejada! Ia ser maravilhosa! Eu ia me equilibrar numa tábua e talvez até cair! E eu ia tentar fazer alguma coisa! Espera um pouco! E se a gente fizer um outro palco? Ainda mais legal! Um palco móvel! Vamos lá! Isso é perfeito, Maxwell! Vai ser um palco incrível! Vamos ter que puxar! Ele é gigantesco! Não! Ele tem motor próprio! Mas é meio lento! E também meio velho, meio pesado, meio barulhento, meio enferrujado e meio sujo! Não tem nada que não seja meio? Ele não é nada manobrável! É perfeito! Vamos construir! É ótimo! Valeu, Maxwell! Vamos voltar pra minha casa! Pronto! Cuidado! Saiam do caminho! Nós estamos passando! Não tem trânsito nenhum na frente, Lupe! O trânsito tá atrás da gente! Bom, então eu vou ajudá-los! Bi, bi! Tira esse negócio do caminho! Saiam da rua! E são atrasando a gente! Tô bem! Desculpem, pessoal! Ele é meio devagar! Leva pra esquerda, Rick! Certo! Agora dá pra passar! E não deixem de ir no nosso show de talentos depois! O melhor show de talentos do mundo! Como tá indo a construção, DJ? Não vai demorar muito! Construir e cantar Que combinação! Nossa, que canção legal, DJ! Hã? Eu tava cantando? Agora pra direita, Rick! Me ajudem aqui, gente! É isso aí! Construir e cantar Logo eu terminar Canção legal, DJ! Hã? Eu tava cantando! Legal! Minha casa tá mais pra frente Vamos virar? E... Virou! Ah! Mais força! Ai, não! A gente empurrou forte demais! Temos que parar isso! Scootbots! Vão! Apertem o botão de parar! Escootbots! Ah! 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 Socorro! Não se preocupa, DJ. Eu vou te ajudar. Rick, ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor. Preparar! Gancho fixante, vai! Eu tô indo, DJ! Você tá bem, DJ? Mas os meus pneus estão meio bambos. Legal! É isso aí, Rick! Segura em mim, DJ! Vai cair tudo! Obrigado, Rick! Caiu tudo mesmo! Parece que não vai ter mais o show de talentos. Tá tudo bem. O palco ainda tá bom. Dá pra usar. DJ, o que você tá fazendo? Ainda dá pra fazer o show. Todas as coisas necessárias pra montar o palco estão aqui. Mas a plateia já tá a caminho. Não vai dar tempo. Eu tenho um segredo pra contar. Os construtores sempre vão mais rápido cantando a canção do trabalho. Mas não conhecemos a canção. Eu ensino. Vamos lá, gente. Mãos à obra! Construir e cantar, que combinação Logo eu vou terminar cantando essa canção Construir e cantar, que combinação Logo eu vou terminar cantando essa canção Construir e cantar, que combinação Logo eu vou terminar cantando essa canção Construir e cantar, que combi... Mas que voz mais linda! Muito bem! Viu, DJ? Como você sabe cantar? Então eu sei mesmo. Você vai conseguir, DJ! Construir e cantar, que combinação! Construir e cantar, que combinação! Da que eu vou terminar, cantando essa canção! Viu? Nenhum motone é mais alto do que o meu. Aposto que o meu é. Escuta só. Uou, você ganhou! Isso não sou eu. O que será isso? Seja o que for, está passando pela rua. Vamos lá! Ei! A ponte está fechada por alguns minutos para passar alguém especial. Quem será esse alguém especial? Ah! Não! Uau! É o Fantástico Metálico! Eu não posso dizer, mas... É sim. A ponte está aberta agora? Ela está? Bom, sim. Eu acho que... O que é isso? Eu acho que... E aí, pessoal? Fantástico Metálico! Saudações, jovens motocas. Digam oi para o meu fabuloso trailer de manobras. Eu mandei fazer especialmente para o meu novo show, o show espetacular de manobras do Fantástico Metálico com manobras. Hoje à noite, vocês gostariam de ver uma amostra? Ah, sim! Por favor, sim! Esse é o melhor show do mundo! E ainda não aconteceu nadinha! Uau! Uau! Que coisa incrível! Uau! Fantástico Metálico! Então, pessoal, tem muita coisa para fazer num show como este. Eu poderia fazer tudo porque sou o Fantástico Metálico. Mas é melhor ter ajuda. Quem quer ajudar com o meu show espetacular de manobras? Sim, 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 sim! Queremos, por favor! Tenho certeza que você quer a nossa ajuda? Eu acho que a gente não é tão fantástico. Eu não sou nem um pouco fantástico. Eu sei que equipe incrível vocês quatro formam. É por isso que eu tenho uma tarefa especial para cada um de vocês. Aqui é o controle de música. Vai em frente! Faça um som, DJ! Será que eu estou fazendo certinho? Você está fantástico! Para o show de hoje, você pode ser o responsável pela música e pelos lasers! Lasers? Eu? Eu não sei se eu vou ser capaz... Já resolvi! O meu tablet está conectado com o computador do trailer. Olha! Eu vou fazer a tela baixar. Abaixando a tela! Oh! Tela errada! Mas dá para ter uma ideia. É, dá sim! Você vai controlar todas as rampas e portas para o show! Hum, sério? Eu? Hã? Todos prontos para ensaiar para o show? O que eu vou fazer? Eu sei fazer um monte de coisas, como... Eu sei tocar o nariz com a língua, olha! Fantástico! Mas você será o mestre de cerimônias. Você vai manter a plateia animada. Tente agora! Faz de conta que tem uma plateia aqui pronta para ver o Fantástico Metálico! Hum, ah... Oi, pessoal! Quem está pronto para o show? Eu ainda não vi, mas... Hum, parece ótimo! Hum... Ah, é isso aí, gente! Estou pedindo o carro! Tchau! Que tal você mostrar algumas cambalhotas? Todo mundo pronto para ensaiar para o show? Aposto que você está pensando o que irá fazer no show, não é, Rick? Ah, sim! Mais ou menos! Você vai fazer manobras... Comigo! E se for tão bom como eu acho que será, aprenderá todos os segredos das minhas manobras. Os segredos das suas manobras? Eu disse que o Fantástico Metálico estava aqui. E olha, é o Rick! O que o Rick está fazendo aqui? Todos prontos? E agora... Música! Música! Scudio, levanta o Lupe! Ah, é... Peraí! Ah, é... Este aqui? Opa! Espera um minuto! Ah! 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 É isso aí! Ah! Bem-vindos ao show do Fantástico Metálico! E... Scudio, as rodas fantásticas! Ah, certo! Uou! Vamos lá, Rick! O que? Uou! Ei, cuidado aí, DJ! Desculpa aí! Uou! Uou! Ai, desculpa! Ah! 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 Uou! Hum... Não tão fantástico como poderia ser. Mas a gente chega lá! Uou! Espero que o show seja melhor que isso! Uhum! Tudo o que eu precisava fazer era soltar as rampas na hora certa e eu não consegui! Tudo o que eu tinha que fazer era não cair! E eu caí! Luzes e música ao mesmo tempo! Eu não consigo pensar em duas coisas assim! Talvez a gente não devesse ajudar no show! Crianças, já estava esquecendo da manobra mais fantástica, incrível e fabulosamente metálica de todas! Quem quer ajudar? Beleza! Vejam isso! Uou! Eu chamo essa manobra de canhão metálico! Você vai se atirar desse canhão aí, é? Não se preocupe, Rick! Eu planejei isso tudo nos mínimos detalhes! Eu não faria nenhuma loucura! Agora, me atirem deste canhão pra lá! Onde eu posso pousar em segurança! Ah! Tá bom! Três! Dois! Isso tem muita força, Rick! Um! Fogo! Fantástico! Eu não queria mandá-lo pra tão longe! Como ele vai voltar? O trailer de manobras tá aqui! Ligar motor! A gente fez isso? A gente tem que desligar os controles! Metálico? Hã? Esperem! Rick! Escute-o! O que tá acontecendo? Ele tá andando sozinho! Procurar Fantástico Metálico! Rick! O que aconteceu? Tucci! Buster! Houve um probleminha! Eu vou trazer o Metálico de volta pro show! Mas preciso que cuidem da plateia até eu voltar! Vocês podem fazer isso? Valeu! Tá bom! Tá bom! Cuidado! Rick! Rick! A gente não consegue parar ele! Então eu vou entrar com ele andando! Abre a rampa! Certo! Tá bom! A rampa! Deve ser fácil! Eu faço isso! É este botão? Será que não é este? Ou este? Não! A rampa! Ah! Eu acho que é... Este aqui! Não é esse o certo! Tudo bem! Eu vou entrar! Rick! Ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Prepa-ra! Escute-o! Eu tô com vocês! Dá pra ver tudo daqui de cima! Espero que o trailer de manobras consiga encontrar o Metálico sozinho! Uou! Tem muitas pedras! Segurem firme, amigos! Isso vai ser um pouco complicado! Uou! Tá tudo bem? Eu acho que tá assim! Onde nós estamos? E cadê o Metálico? Moto amigos! O Fantástico Metálico tá aqui! Em algum lugar! E nós temos que encontrá-lo! Olá! Aqui é o Fantástico Metálico! Tem alguém aí? O sistema de localização do trailer de manobras diz que o Metálico está logo ali! Ali onde? Não tô vendo nada! Logo ali! Bom, se a gente quer levar o Metálico a tempo pro show, acho bom a gente descobrir onde é esse ali! Legal, gente! Vamos procurar em todo canto! Vrum! 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 Todo mundo veio ver o show! É melhor irmos embora! Não, Buster! O Rick disse pra gente cuidar da plateia! Eles vieram pra ver manobras, então... Vamos fazer manobras! Mas eu não sei fazer nenhuma manobra! Elas são difíceis e perigosas! Não, eu vou embora! Ah! A gente tá fazendo isso pelo Fantástico Metálico e pelo Rick! Ah! Ah! Continue indo! Está mais na frente! Olhem! É o paraquedas do Metálico! Ele deve estar em algum lugar por aqui! Hã? Fantástico! Fantástico! Ah! Será que ele se transformou em pedra? Metálico, é você? Fala alguma coisa! Sim! Sou eu! O Fantástico Metálico! Ah! Ele se transformou mesmo em pedra! Não! Vem lá de dentro! Ei, Fantástico Metálico! Você tá aí? Olá, Rick! Desculpe, eu só estava tirando uma soneca! É bem aconchegante aqui! Eu tenho que arrumar uma pedra gigante assim pra tirar uma soneca quando eu precisar! Como você foi parar aí? Depois que eu fui jogado com o paraquedas, eu acabei vindo parar neste buraco! É mesmo? Que fantástico! É claro! Tudo que eu faço é fantástico! Mas aí teve um deslizamento e essa pedra bloqueou a saída! A gente vai te ajudar! Moto Amigos, em formação! Uou! Que bordão incrível! Vamos lá, Metálico! Brum! Brum! Ah! 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 Isso vai requerer uma força mega fantástica! Ah! A gente podia usar o trailer de manobras pra tirar a pedra, mas ele tá preso! E também com um pneu murcho! Ah! Vocês vão arrumar um jeito! Agora digam aquele bordão incrível de novo! Moto Amigos, em formação! Ah! Pareceu melhor da primeira vez! Nossa, mas cadê o Metálico? Uhul! Tá bom, Foster! Faça a mesma coisa que eu! Ha ha ha! Uh! Tut! Só mostra o número de abertura do show do Metálico! Ah! Tcharam! Nossa! Eu sabia disso, queridas! Olha, eu gostei! Agora é você! Ah! Ah! Acho que deve ter dúvida! Tcharam! Espero que eles não demorem muito! Eu não! Isso é legal! Precisa de ajuda, DJ? Uou! Oi! 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 E aí? As coisas já ficaram fantásticas? A gente tentou de tudo, mas não conseguiu. Soltar o trailer de manobras. Ah, tudo bem. Vocês vão arrumar um jeito. Vocês são todos fantásticos. Não tá preocupado que a gente não te tire daí? Não, nem um pouco preocupado. Como não? A gente tá. Sim, mas isso é porque vocês ainda não sabem o quanto são fantásticos. Mas eu sei. Mas não somos fantásticos. Não acertamos as coisas pro seu show e agora você tá preso e não conseguimos te tirar daí. É! Ah! Prestem atenção, Lupe. No que você é ótimo? Além de se sujar. Ah, então. Eu posso dar um salto bem alto e os meus pneus funcionam bem na lama e nas pedras. Fantástico! Então faça isso. E no que você é boa, escute-o? Bom, eu achei que fosse boa em lidar com aparelhos eletrônicos, mas... Mas você é. Então faça isso. Vamos lá. E você, DJ? Eu sei que você é fantástico em consertar coisas. Sim, só que eu não tô conseguindo consertar o pneu do trailer de manobras e eu tentei. Só porque você ainda não conseguiu, não significa que você não pode. É! E você, Ricky? Pro trailer de manobras conseguir mover esta pedra, ele vai precisar de um piloto fantástico. Não vou conseguir dirigir o trailer de manobras. É claro que consegue. E você é fantástico também. Hum, moto amigos... Informação! Isso! Agora melhorou. Ha, ha, ha. loopi, propostórios, vamos! Uh, uh! Eu sou fantástico mesmo! Ah! Deu certo! É isso aí, gente! Estamos prontos para resgatar o Metálico! Três, dois, um, já! Obrigado! Obrigado! Eu não sabia que eu conseguia fazer isso! Você é um sucesso, mas não vai durar muito! Eles já devem estar quase chegando! A estrada está toda livre, Rick! DJ, o pneu está consertado? Agora está, prontinho para rodar! Legal! Agora vocês dois podem entrar! Estamos prontos, Rick! Legal, moto-amigos! Vamos resgatar o Metálico! Pronto, Metálico? O Fantástico Metálico está sempre pronto! Pronto! Ah, só mais um pouquinho! A pedra não está se mexendo! Precisamos de mais força! Escute-o! Acione o canhão! Mais para baixo! Com um pouco mais de força! Você tem certeza disso, Rick? Prepare-se para vivenciar o Fantástico! Gostei desse bordão! Posso usar ele? Já! O Fantástico! Deu certo! É! Conseguimos! Estou livre! Eu disse que vocês eram fantásticos! Agora, temos que ir para o nosso show! Vai, Rick! Segura firme que a gente vai te levar para o show a tempo! Vivenciando o Fantástico! Eu não acredito que eu estou dirigindo o trailer de manobras do Fantástico! 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 Eu não estou aguentando mais, Tucci! A gente não pode parar! Tucci, isso está maravilhoso! Mas todos queriam saber onde está o Metálico! Sim! Não se preocupem! O Metálico está bem! Ele só teve um pequeno contratempo! Com um canhão! Mas o Rick e os moto-amigos já estão procurando por ele! A gente precisa ir ajudá-los! Eles podem estar presos! Eles podem estar em qualquer lugar! Nossa! Olha lá! Fantástico! Aí! Sabia que podia contar com vocês, moto-amigos? Eu reconheço o Fantástico quando eu vejo e vocês quatro... São fantásticos! Agora, preciso que vocês sejam fantásticos mais uma vez! Em seus lugares, temos um show de manobras para fazer! Quem está preparado para vivenciar o Fantástico? Música! Luzes! Preparar pista! Hora do Metálico e seu parceiro de manobras! Vamos lá! Vamos lá! Nossa! Opa! Opa! Vai lá! Vai, galera! Vai! Oi, L ми-dou! Vai lá!